Doutor, vários pontos que eu queria falar com o senhor sobre essa questão da resistência, dos gastos. Antes de tudo, pegando a última parte que o senhor falou, teto de gastos, aliás, arcabouço que é apenas um paliativo. O senhor acha que o arcabouço é muito pior do que o teto de gastos? Olha, o teto de gastos chegou a um ponto em que ele se esgotou. Então, é difícil até comparar qualquer coisa com ele. Porque ele começou... O que o teto de gastos fazia? Ele dizia que o gasto total tinha de crescer, no máximo, pela taxa de inflação. Com o passar do tempo, pela dificuldade de chegar nesse resultado, o que os governos acabavam fazendo era controlar os gastos mais fáceis de ajustar e deixar os gastos chamados obrigatórios, que são muito mais difíceis de conter, soltos. Ora, uma hora, os gastos que são discricionários e são mais flexíveis, eles chegam num limite que não dá mais para fazer. Foi onde nós chegamos. Os gastos obrigatórios chegaram a mais de 90% do total. E aí não tem mais como fazer esse sistema funcionar. E, por isso, não dá para comparar com outros. Em seguida, o que está vindo, que é esse chamado arcabouço fiscal, o que está sendo colocado é que os gastos cresçam num certo percentual do crescimento das receitas. Ele admite um crescimento das receitas que, no outro caso, não haveria. É uma tentativa de aliviar o processo que tinha se esgotado e entrar com o outro que seja factível. Só que ele não olha para o miolo dos gastos. Ele olha só para os totais e diz que os gastos não podem crescer mais do que um certo percentual das receitas. Ou seja, se as receitas crescerem muito, os gastos podem crescer muito. E aí, na hora H, você tem o mesmo tipo de problema, de saber quem vai poder crescer, qual gasto vai poder crescer, que gasto é cuja evolução se tem de tolerar por conta de leis e todo tipo de dificuldade de conter que existe. E aí a gente chega nessa situação e não vai conseguir progredir, até porque existirá também uma pressão para reduzir a incidência tributária. Essa pressão é permanente. Você fica tentando resolver pelo aumento da arrecadação e, uma hora, a sociedade resiste. Tem todo, sem falar que tem todo o movimento de reforma que está focado no oposto, focado no alívio da carga tributária, na forma, na melhoria da forma de tributar, da incidência da tributação. E são coisas, vamos dizer, conflitantes e que vão se misturar num caldeirão de pressões de todos os lados, sem que a gente veja, quem olha o assunto, veja uma solução se definindo e sendo criada logo à frente. E é por isso que digo. Nós temos que olhar o gasto e perceber que não dá para crescer o gasto tanto quanto as pessoas desejam. E, olhando o miolo dos gastos, escolher as soluções para fazer com que aqueles que têm maior peso, que são exatamente os que têm crescido mais nos últimos anos, sejam contidos. E aí a gente terá uma situação diferente dessa que se tem hoje. Não há como um país como o nosso funcionar achando que pode crescer o seu orçamento tanto quanto os dirigentes desejam. Não há, não existe essa possibilidade. Depois, os efeitos ruins começam a aparecer. subida de taxa de juros, subida de inflação, etc.